Caraca, o Homem-Aranha tá preso na prisão de maior segurança máxima de Los Santos Galera, essa aventura vai ser incrível Que isso, teu maluco querendo me bater Eu sou o Batman, meu irmão, cê tá ficando doido, rapá Toma, toma Cara, o pior de tudo aqui, tem vários explosivos em volta do Homem-Aranha Só que se eu acabar explodindo pra derrotar esses vilões ali da prisão Eu vou ter que ferrar o Homem-Aranha Porque se eu explodir, o Homem-Aranha vai morrer Porque tem um monte de explosivo perto dele Que isso, o cara tá vivo aqui, maluco Tá doido, meu irmão Toma Cai lá embaixo, cai, doidão Nossa Homem-Aranha, tá me ouvindo, doidão Não, tô preso Socorro, alguém me ajuda Eu sou o Batman, cara Eu vou te salvar, calma, eu tenho que derrotar esses otários aí, mano Não, Homem-Aranha, eu não quero o Batman me salvando, não Calma aí Que isso Eu vou explodir os caras, eu vou explodir aqui, ó Vamos ver, vamos ver Uou Batman, me salva logo Tem um maluco querendo me bater, eu vou ter que descer lá Toma Toma aqui, ó Toma aqui, meu irmão Vou salvar o Homem-Aranha Uou E aí, galera, beleza? Bom, vou salvar o meu... Ai, que isso, os caras estão querendo me bater Toma aí, doidão Ai, é tudo clone essa p*** Toma aqui, cara Toma aí, maluco Eu sou o Batman, mano Ai, caramba, caramba, caramba Toma aqui, cara Toma Homem-Aranha, eu vou ter que te liberar aí, meu irmão Me libera, me libera, me libera Pronto, pronto Vou sair da jaula, sai da jaula Me ajuda a derrotar os caras aqui, mano Me ajuda a derrotar os caras aqui, mano Agora a gente vai derrotar todos Espera aí Explode tudo isso, explode aqui, ó Toma Toma aqui Não tem arma não, não tem arma não Eu tenho um soco Uou Nossa senhora Chute forte, chute forte Ferrou, velho Chute forte, chute explosivo Chute explosivo Toma Achou uma arma, me aranha Cadê o me aranha, cadê o me aranha Aí, pô, me aranha, vai, me aranha O me aranha é Batman, já sei Marvel Já sei uma arma, uma arma suprema contra eles Molotov, toma Vai todo mundo pegar fogo no inferno Toma Toma Nossa senhora É muito prisioneiro ou é homem de ferro? Homem de ferro, eu sou o Batman, cara Toma É que eu prefiro o Star, o Star Star Toma, toma Pula, 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 pula Esse vídeo é um dos vídeos mais barzea e zoeira que eu já fiz no meu canal Então, deixa o like, se inscreve e vamos ver como é que vai acabar essa aventura Gatação Pra gente ver se o homem aranha vai conseguir sair dessa prisão de segurança máxima Vai, 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 toma aí, ó Eu sou o Batman Toma, toma Toma, rojão, no nariz Vai, me aranha, explode os caras aí, ó Pronto, dois brigando todo mundo Mas, peraí, peraí, eles são infinitos Ele não acaba, velho Eu acho que eu botei todos os 999 de vídeo Você é doido, doido Você é doido, doido, guys Que loucura é essa? Pronto, acabamos, acabamos E tem outro aqui, ó Você tá maluco, guys Toma aí, ó Os caras transcendem, hein Bora Vai, vai Melhor a gente escapar daqui A gente não vai conseguir derrotar todos eles não, minha aranha Mas como que eu vou escapar? Eu não sei por onde eu posso ir Vem por aqui, vem por aqui Nossa senhora Sabe aqui, a escada Vai me seguindo, minha aranha Vai me seguindo Vamos escapar daqui Bora pegar um pote de whey hipercalórico Vambora, 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 vambora Vambora, minha aranha Ai, ai, ai Vem logo, minha aranha Vem, minha aranha Vem, minha aranha Pulo atrás de você, homem morcego Então, vambora, vambora, vambora Ai, pula aqui, pula aqui Ai, droga Ai, vai, vai, vai Beleza, parece que agora Nossa senhora Parecia um pirocóptio Dá um zoom ótimo agora Aqui, beleza Caramba, vai, corre Vai Eu parecia um pirocóptio A polícia tá atrás da gente agora, minha aranha A gente vai ter que meter a fuga, cara Sério? Sério Ô, minha aranha, você tem super pulo pra poder pular por essa muralha? Ah, eu tenho tudo que você quiser, Batman O que que... O que que você não pede sorrindo que eu não faço chorando? Droga, droga, a polícia A polícia tá atrás da gente Vai, minha aranha, pula, pula, minha aranha, pula, minha aranha, pula, minha aranha, pula Uou Ah, não Nem precisava, pô, que eu abriu Vai, vai, vai Pega um carro, pega um carro Pega um carro, vai, vai Vai, carona, vai, carona Mete, mete broca, mete broca Fuga, fuga, fuga Toma, 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 toma Fuga Nossa senhora, velho Nós somos super heróis Somos super heróis Estamos metendo a fuga da polícia Vai pela estrada, pela esquerda, pela esquerda Vai, não voa com o carro, não É porque é fuga, homem aranha Vai, idiota Vai Nossa senhora Foi sem querer, foi sem querer Ô, 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 galera, que videovizer Vai, vai, corre, corre Eu tenho um carro melhor ainda Tem, tem mesmo? Eu quero dirigir dessa vez Cadê? Uou Pronto, 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 Batman BMW, BMW BMW? Tem um amigo meu que tem esse carro É sério? É Ele é o mais gostoso de todos Vem, cadê você? Eu tô pegando um outro aqui Porque tu foi embora com um Vamos, vamos, vamos Vamos postar um racha Vamos postar um racha, minha aranha Vamos, vamos, vamos Quem ganhar, vence Calma Quem ganhar, vence Agora pra... Quem ganhar, vence, é certo? Meu Deus, que BMW bonita 3, 2, 1 E vai Nossa senhora Nossa, capotou Passei na frente, hein Nossa, que BMW linda Pronto, corre Aposta a corrida A gente tem que dar fuga Dá fuga da polícia, cara Vai, corre, corre, corre Quem ganhar a corrida, vence, hein Nossa senhora Quem vence, ganhou É Uou Guys, cê é doido, doido, guys Que bagulho louco Ih-hau Bora, 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 bora Olha o camburão, olha o camburão Como que a gente vai dar fuga nisso Também, eu vou modelar o MC Levinho Pra cantar em cima dele Vai, vai, corre, 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 corre Aí em cima dele é um pouco estranho, né Vem por aqui, tem uma rampa, tem uma rampa Uou Uou Ih-hau Pula, vai, mano Ah 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 Amar rapa, amar rapa Ah Vem, minha aranha, dá tp Cadê, cadê, onde a gente que tá Carona, 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 carona Essa é a 320i Não é essa Não, não, não é outra Essa é 4, 4, 4, 0 Vambora, entra aí, entra aí, entra aí A polícia tá tirando a gente Vai, 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 vai Já sei o lugar que a gente pode ir Eu acho que eles vão sumir, hein Será, será Graça, acho que vai Não, não, tem que meter a fuga ainda Tá muito novo ainda o vídeo Vai, vai, corre, corre Toma Uou Você dirigiu muito bem, homem morcego Spawna Olha só Mano, a gente vai ter que fazer uma parada, homem-aranha A gente vai ter que ir na delegacia Porque a gente vai ter que tacar fogo em todos os arquivos Porque enquanto os arquivos estiverem lá A polícia vai continuar vindo atrás da gente Cara, isso sempre acontece Sim Na verdade, eu dei essa ideia pra G Mas agora eu vou fazendo o meu também Vai, corre, corre, corre Bora, 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 bora Cadê, cadê, cadê a delegacia? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ali, ó Corre, corre Entra pelos fungos Pula, pula Ai, não Você falou muito em cima Ai Nunca estaciono Vai, vai, vai Pega a moto da polícia Vai entrar dentro do barracão com a moto, né? É Vai, 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 vai Nossa, a polícia atrás da gente Vai, vai, vai Liga a sirene Eita, que aventura épica, pessoal Galera, que negócio doido Eu não tô entendendo nada Tá, os arquivos ficam mais ou menos por aqui, ó Aí os arquivos Toque os arquivos Os arquivos Entra aí, cheguei, cheguei Tá atrás nada Chegaram, cheguei, cheguei Pronto, taca fogo nos arquivos Pronto, pronto Taquei fogo em tudo aqui nos arquivos, minha aranha Pronto, pronto, pronto Metei fogo agora dessa prisão Aqui Vambora, Batman Pronto, minha aranha Tamo fora, tamo fora, minha aranha Tamo fora, tamo fora Tamo fora, tamo fora, tamo fora E a polícia A polícia vai sair em 3, 2, 1 Já saiu já Nossa, incrível Cadê você, minha aranha? Eu tô aqui atrás Você não me deu carona Meu, que burro Nossa Prontinho, minha aranha Sobe aqui, sobe aqui Não posso Droga Nossa, mas pelo menos a gente conseguiu Vamos agora explodir essa moto Que ela é prova do nosso crime Isso, isso, isso Pronto Isso, erra Galera, o homem-aranha Consegue sim escapar da prisão de segurança máxima do GTA V É a prisão mais perigosa e mais barra pesada que eu já vi em toda minha vida Pra vocês terem uma noção Nem o Coringa conseguiu escapar dessa prisão Mas o Homem-Aranha, com a ajuda do Batman, conseguiu E foi muito louco Não é verdade, Homem-Aranha? Sim A gente é muito bom Muito obrigado por me ajudar, hein Agora calma aí, Homem-Aranha Vamos voltar lá na prisão Que a gente vai ter que deletar mais um arquivo E pra isso você vai ter que subir com um rapel Rapel? É, vamos lá Peraí, vamos pegar esse carro de bombeiro Seria sensacional, rapeleiro Vamos lá, Homem-Aranha Vamos, Homem-Aranha Subir, vamos subir Vai, 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 vai Subindo, tá subindo também? Tô Uou, que legal Nossa, o Batman tá subindo ali em cima, velho Beleza, vamos chegar ali em cima A gente vai pegar o Antidoto O Homem-Aranha tá lá embaixo ainda Uou Eu tô subindo Subiu, subiu, subiu Pra mim, pra mim não Nossa, hein, que incrível, pessoal Olha só, o Batman conseguiu subir E agora o Homem-Aranha vai pegar o Antidoto Por aquela janela ali, ó E daí a gente vai conseguir salvar a cidade do mal Pronto Legal, Homem-Aranha Conseguimos subir Nossa, que legal Invadimos a base 100% secreta na prisão Do GTA V E conseguimos coletar o Antidoto Pra salvar a cidade Muito obrigado a todo mundo que assistiu Dessa brincadeira Que essa várzea total Valeu, até a próxima aí Fui